As obras do Boulevard da Gastronomia aqui em Belém, que tinham sido embargadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram liberadas pelo próprio IFAM. O trabalho estava suspenso desde o último dia 12. A medida foi tomada porque a escavação para a drenagem da via estava ocorrendo em uma área de patrimônio histórico. Nos últimos dias, técnicos do Instituto estiveram no local para avaliar o andamento do trabalho de arqueologia e com base nessa análise, autorizaram a retomada dos serviços a partir desta segunda-feira. Uma consultoria especializada em arqueologia vai acompanhar as obras para garantir a preservação histórica que o espaço proporciona. O projeto do Boulevard da Gastronomia inclui ciclofaixas, áreas de convivência e quiosques, além da recuperação das praças do entorno. O prazo de entrega permanece antes do sírio de Nazaré deste ano.